Música Olá, você que está me assistindo na TV Com e na TV Votorantim, Despertar para a Vida. Hoje vamos conversar sobre quem? Sobre nós. Como sempre, aqui neste canal, neste programa, nós trocamos ideias, colocamos situações das pessoas, do dia a dia, onde precisamos sempre estar atentos, porque a vida é tão corrida, às vezes a gente deixa passar desapercebido alguns sentimentos, algumas situações, verdadeiras lições de vida que nós não aproveitamos. Então hoje eu peço para você, paciência. Sim, aquela paciência que o seu pai, a sua avó, a sua mãe pede para você, ou pedia para você. E você, muito nervoso, fala, mas como ter paciência? O mundo está caindo sobre a minha cabeça, as coisas estão horríveis e você pede para eu ter paciência. Sim, tenha paciência. A paciência, como dizia um amigo meu, é uma arte. Paciência tem que ser treinada todos os dias. A paciência tem que ser sentida, a paciência tem que ser vivida, para que você possa vencer as grandes batalhas. Quando você está num embate profissional, quando você está num embate pessoal, quando você está numa discussão, aí você começa a respirar, você começa a ter a paciência necessária, você oxigena o seu cérebro, você faz o teu coração respirando e tendo essa paciência, o teu coração bater mais leve, mais tranquilamente. Aquele sentimento, aquela vontade, aquele bem-estar, vai tomando conta de você. E aí, você tem condições de pensar melhor, você tem condições de raciocinar melhor. E isso que é nada mais é do que a própria paciência. E sendo paciente, você consegue, eu digo que você consegue se aproximar de Deus. E olha que sentimento gostoso, olha que sensação gostosa, você se aproximar de Deus. E essa aproximação faz com que você sinta a presença dele na sua vida, faz com que você sinta a presença naquela situação. E, obviamente, você vai ter um resultado positivo. Você vai ter um resultado que, efetivamente, você gostaria de alcançar. O seu objetivo, a sua prosperidade, a sua felicidade. Tudo isso com paciência. Não tem aquele ditado que fala, caminhando devagar se chega ao longe. Para que correr? Para que se desesperar? Para que se estressar? Sendo que uma boa conversa, um copo de água, um cafezinho sobre a mesa, olhos nos olhos, franqueza, sinceridade. Para construir uma base naquele relacionamento, uma base sólida. Relacionamento, sim, relacionamento profissional, relacionamento pessoal. Olha que gostoso. Ser paciente, ser calmo. As pessoas, nossa, mas como você está calmo, como você está falando mais devagar, articulando melhor as palavras, pensando antes de falar, pensando com o seu cérebro, pensando com o seu coração, e não efetivamente com o seu fígado, não com as suas entranhas. Aquela história de bateu, levou. Aquela história do reflexo. Não. Pense. Essa paciência tem que ser uma coisa tranquila. Porque quando você faz, toma as atitudes com paciência, você faz de uma vez só. Nós que moramos, quando eu morei em São Paulo, uma característica do paulistano é de reduzir os nomes. Então, o Marcelo, a gente chama de Má, o Francisco, a gente chama de Chico, o Renato, a gente chama de Rê. Só que quando você é paciente, o Rê não faz parte da sua vida. Mas sabe que Rê eu estou falando? Sim. O Rê, trabalho. O Rê, fazer. O Rê, alinhar. Fazer duas vezes a mesma coisa. Porque você quer fazer rápido, não custa você fazer mais devagar, mas de uma maneira única. De uma vez só. Com assertividade. atingindo o objetivo com eficácia. Ser paciente é você fechar os seus olhos por cinco minutos. Longos cinco minutos. No início desse exercício, dos primeiros dias, até mesmo nas primeiras semanas, serão verdadeiras horas. Meu Deus, quanto tempo são esses cinco minutos. Nesses cinco minutos, medite. Nesses cinco minutos, converse com Deus. Uma oração, uma reza. Enfim, dependendo do seu credo religioso, se conecte com o superior. Ouça a sua voz interior. Você vai ver os resultados prósperos. Os resultados que você vai ter diante disso. É muito gostoso. Aproveite. Aproveite dessa paciência. Você tem uma missão aqui na vida. Você tem uma missão aqui nessa terra. Você tem que cumprir. Não obstante, não importa qual seja essa missão. Mas você tem. Para atingir sem o re, faça com paciência. Sabe, é gostoso. Depois que você adquirir o hábito, depois que a paciência fizer parte do seu dia a dia, que você incorporar essa nova roupagem, essa nova vestimenta, você vai ver o quão é gostoso, o quão é importante você trabalhar com paciência, com tranquilidade. Porque aí a paciência vai atrair outros sentimentos positivos, outras reações, que vão te fazer muito bem. Não perca essa oportunidade de evoluir na sua vida. Não perca essa oportunidade de aumentar a sua bagagem. Seja paciente. Se você quiser falar comigo, está passando aqui o e-mail. Mande a sua sugestão, mande o seu tema, que nós estaremos aqui falando sobre ele. E, nunca se esqueça, sempre é tempo de despertar para a vida. E, até mais. E, nunca se esqueça,